E ser missionário é ajudar na reconstrução. A gente viu aí, o Martim mostrou algumas imagens destruídas. Então, além da parte material, tem também toda essa reconstrução espiritual, né? É, Frei, porque nós acreditamos que as pessoas que vêm aqui, poucas vêm por curiosidade. A maioria vem em busca de algo, elas querem preencher suas vidas de alguma forma, fazer uma experiência de fé. Então, penso que a nossa missão é proporcionar condições para que a pessoa possa fazer uma experiência plena de Deus, oferecendo espaços, oferecendo uma liturgia bem preparada, bem feita, acolhendo-as bem, dando condições para que ela possa fazer a sua experiência de fé. Mas fora também o projeto que eu falei que é de evangelização, nós temos também um projeto de manutenção, né? Porque é um parque grande e a gente precisa deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho, para que as pessoas que vêm aqui sintam realmente que vale a pena e que possam rezar, sentir-se bem aqui, bem acolhido. Quando eu falava de manutenção, mas não é só manutenção, porque a gente não tem que manter isso só conservar, a gente precisa sonhar também, né? E um dos sonhos que nós estamos realizando foi o concerto, né? Já foi falado aqui dos taludes. Agora nós estamos investindo, além da manutenção, num outro projeto chamado Casa das Graças. Olha só, Casa das Graças. Então, a Casa das Graças é um espaço onde as pessoas vão colocar os objetos, os símbolos dos seus ex-votos. Ou seja, a pessoa que recebe uma graça, recebe o milagre pela intercessão de Santa Paulina, pode trazer aqui aquele objeto, um sinal, uma lembrança e depositar nessa sala das graças, é isso? É isso mesmo. E segundo o direito canônico, todo santuário é obrigado a ter, para guardar com carinho, com respeito, esses objetos. Quer dizer, a igreja leva a sério o objeto de devoção da pessoa. Então, nós estamos fazendo a Sala das Graças em um espaço de 373 metros quadrados, para a gente colocar com muito carinho e arte a esses objetos. A gente guardar e ir para visitação, claro, contemplação da grandeza e da obra de Deus. Quando a gente vai no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a gente tem a Sala dos Milagres, a Sala das Graças. Então, aqui também, já que é um Santuário Nacional de Santa Paulina, mas a irmã já começou a falar dessa Sala das Graças, enfim, e nós vamos chamar mais uma vez o nosso repórter internacional, Martim Andrade, que vai mostrar onde vai ficar esse local. Fala aí, Martim. É isso aí, Frei Rinaldo. Depois de toda aquela vista linda que vocês acompanharam, os telespectadores acompanharam lá de cima do Santuário de Santa Paulina, nós estamos agora aqui num espaço de construção, que futuramente vai servir para que as pessoas tragam os objetos de graça de Santa Paulina. Vai ser a Sala das Graças. E sobre esse assunto, eu converso com a administradora, a pessoa que cuida disso tudo aqui, que é a irmã Terezinha, que vai contar para a gente um pouquinho da história desse espaço, desse local. Irmã, como é que vai funcionar aqui? Nós estamos no espaço onde chamaremos a Praça da Glorificação. É esse espaço todo que nós estamos vendo aqui. Ele vai compor, essa construção que nós temos aqui, vai compor três aspectos. Nós faremos um memorial para oferecer aos peregrinos e devotos de Santa Paulina o espaço onde vai trazer presente toda a história da beatificação que aconteceu aqui em Santa Catarina em 1991. Depois nós vamos ter outro espaço que vai ser dedicado à memória da canonização que aconteceu em 2002 em Roma. E o terceiro espaço que vai ser precisamente a Sala das Graças. Esse espaço onde nós vamos manter em guarda com segurança todos os objetos que os peregrinos, os devotos de Santa Paulina trazem para cá como fruto de seus votos, de suas promessas. Agora, irmã, quando a gente fala de construção, a gente não pode deixar de falar de dinheiro. Quanto é que vai custar aqui esse projeto? Pois é, esse é um dado que não podemos fugir dele. Este projeto está orçado em torno de 600 mil reais. É um valor expressivo, mas nós temos confiança que com a ajuda dos missionários com Santa Paulina, dos devotos que querem ver o santuário cada vez mais florescente, até o final de 2010 nós vamos ter esta praça para oferecer a todos. Ok, muito obrigado, irmã. Lembrando, então, que ser missionário é estar presente de verdade aqui no Santuário de Santa Paulina. É com você, Freia, aí no estúdio. Obrigado, Martins. Você viu o valor desse lugar, desse local a ser construído. Mas, se Deus quiser, ele vai ser construído, porque vai ser um local, um espaço consagrado para receber o objeto de devoção que você que vai receber essa graça, esse milagre de Deus, de Deus, por intercessão de Santa Paulina. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto, a irmã Terezinha, que é diretora aqui do Santuário, além disso, tem outros projetos também, como essas irmãzinhas sonham, e tem que sonhar mesmo. E, com a graça de Deus, esta obra que é de Deus, nós vamos ter maravilhas e maravilhas sendo construídas com a graça. Eu quero, mais uma vez, vou chamar o nosso repórter internacional, Martim Andrade, que está lá fora, está lá fora com mais novidades. Martim, Martim, onde é que você anda? E quem está com você, conta para nós, Martim. Olha só, Frei, eu estou aqui na porta do Santuário de Santa Paulina, milhares de pessoas estão chegando, cabem cerca de 3 mil pessoas sentadas aqui, mas cerca de 3 mil em pé, ou seja, 6 mil pessoas. Eu estou aqui com a irmã Roseli, que vai contar para a gente um pouquinho a história dela. Irmã, por que ser um missionário de Santa Paulina? Bom, ser missionário com Santa Paulina é estar presente na ação evangelizadora da congregação, nos diferentes lugares onde estamos. Este é o lugar, o santuário. Mas a congregação está presente em outros 10 países, está presente também em 16 estados do Brasil. Assim que ser missionário com Santa Paulina é ajudar com a sua presença concreta, anunciando o Evangelho, anunciando a Jesus, testemunhando os valores do Evangelho. É também ser missionário através da oração, da comunhão, do sacrifício que podemos oferecer para que a missão aconteça nos diferentes lugares, não só onde está a congregação, mas a missão de toda a igreja, a ação evangelizadora de todo o batizado. Mas concretamente conosco, com a congregação das irmãzinhas, nós estamos convidando, convocando, somos também mensageiros, mensageiras desta boa notícia de Jesus, convidando a todas as pessoas para também se sentir missionários, concretamente anunciando a Jesus. Aonde? Na família, na escola, no trabalho, onde a gente está? Podemos ser missionários. Aportando também financeiramente com as obras da congregação, com as obras que é também um instrumento para o serviço da evangelização. São diferentes as maneiras de ser missionário. Agora, irmã, a pessoa que está em casa, está assistindo aqui o programa e fala, não, eu quero ser o missionário de Santa Paulina. Como que ele faz? Ele pode se dirigir através dos e-mails que está passando agora na tela, através do telefone, dirigindo-se a alguma das comunidades da nossa congregação. Assim, estaremos em comunhão nesse trabalho e dando passos, porque a aportação econômica é uma das maneiras, mas existem muitas outras maneiras de ser missionário, com a vida, com o coração, porque a missão está no centro da igreja, é o coração da igreja, é o coração de toda a congregação religiosa e de todos que querem servir o reino. É isso aí. Bom, seja um missionário de Santa Paulina, as dicas estão todas dadas. Olha que lugar lindo, vale a pena. É com você, Frei. Obrigado, Martim. Então, seja um missionário com Santa Paulina. Eu quero ler um e-mailzinho aqui. Eu quero ler um e-mail aqui. Bom dia a todos. Frei, sua benção. Esse e-mail é muito bonito, irmã. Quando estava grávida, passou um jovem vendendo livrinhos de novenas de vários santos no escritório do meu marido. Como ele não conhecia ainda a história de Santa Paulina, ele comprou e me deu de presente. Então, comecei a ler o nome de Santa Paulina de nascimento. Me encantou tanto quanto sua história. E decidi que, quando fizesse o ultrassom e meu filho fosse uma menina, ela iria se chamar Amabne. Com a graça de Deus, é uma menina. Linda, forte. E hoje, com seis anos, já fomos à Nova Trento visitar o santuário por duas vezes. Uma quando ela tinha quatro meses e outra com quatro anos. Foi quando ela me surpreendeu ao sair do restaurante do santuário e passar pelas lojinhas. Ela disse, mamãe, vamos ali na casa que era da minha santinha. Eu disse, mas você sabe onde é? Sim, mamãe. Ela respondeu e levou eu e meu marido até lá. Entrou e disse, ela dormia nessa cama. Foi quando me aproximei e li a plaquinha na cabeceira da cama. Cama onde dormia Santa Paulina. Me arrepio até hoje com esse acontecimento. Agradeço a Jesus por tudo e principalmente por ela. Amém. Luciana Alves, Shelly, Shelly, Amable, Maria Shelly e Cleonir, José Shelly, Patos de Minas, Minas Gerais. Que bênção de Deus. Está vendo como Santa Paulina inspira as pessoas até colocar um nome, né? Amável, né, irmã? Ela era extremamente amável. Era uma pessoa que tinha um coração nas mãos. Por isso, ela se identificava profundamente com o seu nome de batismo e depois profundamente pelo zelo com o seu nome de religiosa, que era a Paulina. Uma pessoa apaixonada por Deus e pelas pessoas. Obrigado de coração e que Santa Paulina, lá do céu, lá do céu, interceda por você, por sua causa, por sua família. Santa Paulina, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós.